Olá, o meu nome é Cláudio e este é o canal da Mulher que Amam Livros e hoje estou aqui para mostrar os recebidos do mês de Fevereiro. Vou começar com um livro da Dulce Garcia, um livro da Guerra e Paz. Quando perdes tudo, não tens pressa de ir a lado nenhum e eu já li e gostei. Foi uma leitura surpreendente sobre a história de uma mulher, a Isabel, que vive num aeroporto à espera de um homem, de Afonso. Ela larga o seu casamento porque se apaixona perdidamente por um homem casado. Nuno Júdice, com a poesia A Pura Inscrição do Amor, um livro enviado pela Dom Quixote, um livro que eu estou a adorar e super recomendo, mas depois vou falar melhor sobre ele. Apagaste-o Como, o melhor thriller sueco, um autor sueco chamado Lapidus, uma história que envolve três pontos de vista, três personagens muito distintos. Vão tentar descortinar o crime inicial. O que acontece logo nas primeiras páginas, a história vai ser desenrolando um bocadinho de forma lenta. Eu não achei uma grande história, mas estou a pensar ainda em escrever sobre este livro e falar mais sobre ele. No entanto, eu também falei no meu resumo do mês, quiserem saber mais. Da Ana Premoli, Deixa-me Ode de Arte, um livro enviado pelo Clube do Autor. Conta a história do Ian e da Jennifer, elas são colegas que trabalham há muito tempo e odeiam-se. E depois acabam por se apaixonar, mas não sei, mas estou curiosa. Um livro sobre o silêncio, a magia do silêncio, da monja budista Kakyo Tanyer. Um livro de arena e um livro sobre como a calma e o silêncio nos pode dar conforto. Estou mega curiosa, é um tema que eu gosto bastante. Um livro da Porta Editora, Muro no Maio do Caminho, Julieta Monjinho. Ela foi grande prémio de romance e novela a pé em 2008 e ela vai dar a voz aos refugiados. De um autor brasileiro, Érico Nepomuceno, Bande Lago 10, Talvez e Outras Histórias. Foi um livro apresentado nas correntes de escritas em Na Póvoa de Varzim. São contos, eu já comecei a ler, são contos singeles sobre a adolescência, a vida, o mundo, o amor. E eu tento depois falar mais sobre ele. Um livro sobre valorização pessoal e felicidade, a vida não se improvisa, do autor espanhol Henrique Rojas. Ele já vendeu, ele é psiquiatra e autor dos livros Não Te Rendas e S.O.S. Ansiedade. E é um livro da matéria-prima. Eu ganhei um passatempo no canal do Hugo e recebi então os meus presentes. Um deles é Adeus Até Amanhã e conta a história de dois amigos que se zangam e a história dessa amizade. Eu, meu Deus, estou mega, mega, mega interessada em ler. Eu queria muito ganhar e fiquei super contente por saber que venci. Um livro chamado Encantamento, também foi ele o meu prémio nesse sorteio do canal do Hugo. Alice Hoffman. Não é um livro que eu tenha particularmente muita vontade de ler, mas sim, vou ler e depois partico convosco a minha opinião. Um livro sobre o Imperador de Gaza, de um autor moçambicano, o Hugo Inhama. Também foi apresentado nas correntes de escritas na Póvoa de Barzim. E é um livro da Porta Editora. Por fim, o thriller do momento, Boneca de Trapos, da Suma de Letras, de um autor Daniel Cole. O livro acabou, acabou de sair. Estou super curiosa, porque conta a história de seis vítimas com apenas um corpo. Portanto, deve ser interessantíssimo. Este livro começou por ser um argumento para uma série. Como foi rejeitado, Daniel Cole deu a volta à situação e acabou por escrever este livro. Adoro a capa, adoro o título, portanto, deve ser aqui um super thriller que eu pretendo ler ainda este mês. E foram então estas as novidades do mês que se passou. E eu já tenho mais novidades para vos mostrar do mês de Março. E estou ansiosa para partilhar convosco tudo. Digam-me nos comentários qual destes livros vos parece mais interessante. Qual eles já conheciam, querem conhecer e partilhem a vossa opinião. Um beijinho e até o próximo vídeo.